Transmagna abre vagas para motoristas categoria C e E a Transmagna empresa catarinense com sede em Joinville abriu um novo processo seletivo para contratação de motoristas de coleta entrega e carreteiros em Joinville Santa Catarina as informações foram divulgadas pela própria empresa nas suas redes sociais requisitos para concorrer a uma das vagas os candidatos deverão atender aos seguintes requisitos carteira nacional de habilitação CNH na categoria C ou E experiência comprovada na função curso MOP atualizado e residir na região de Joinville Santa Catarina contato os motoristas interessados em participar do processo seletivo e que atendem aos requisitos devem encaminhar o currículo para o seguinte e-mail rh02 arroba transmagna.com.br repetindo rh02 arroba transmagna.com.br destacando no assunto motorista coleta entrega ou motorista carreteiro mas atenção encaminhe o currículo só apenas se você residir na região de Joinville ou ainda comparecer pessoalmente munido de currículo e documentos pessoais no seguinte endereço Seste Senat de Joinville Santa Catarina avenida Santos Dumont número sete mil e sete mil e oitenta bairro aventureiro próximo ao aeroporto das oito às dezoito horas atualmente a transmagna é especializada no transporte de contêineres cargas fracionadas secas e de lotação beleza então a transmagna abre vagas para motoristas categorias C e E essa informação de momento peço a todos que não se esqueçam de se inscrever no canal clicando no card do lado e ativando o sininho para que receba as notificações de vídeos novos um forte abraço a todos vocês até a próxima boa sorte ad sumus